Doação de córneas avança no Brasil. Em 2012, foram colocadas à disposição para transplante mais de 16 mil córneas. Em alguns estados, inclusive, já não existe mais fila de espera. Confira agora na reportagem de Leonardo Meira. A esperança de milhares de brasileiros está mergulhada nesse líquido alaranjado. Os tubos armazenam as córneas, utilizadas em transplantes que devolvem aos pacientes a chance de ver o mundo com todas as suas cores. É o caso do paulistão Yuri. Ele trabalha como ator e chegou a ter problemas na profissão, devido a uma doença chamada ceratocone, que deixa a córnea deformada e a visão turva. Foi graças aos transplantes que a sua visão melhorou. O primeiro transplante foi há cinco anos. Eu esperei dois anos na fila do banco de doação para fazer o primeiro transplante de córnea, que foi no olho esquerdo. O segundo já foi um pouco mais tranquilo, porque já não tinha tanta... tem a fila de espera, mas não é tão longa como foi no primeiro. Então eu esperei aproximadamente entre dois meses, três no máximo, e eu já estava fazendo o transplante. Dona Eteuvina é uma dona de casa do interior da Bahia. Está em São Paulo para exames de rotina após ter feito, há cinco anos, o transplante de córnea no olho direito. Eu não conseguia enfiar uma agulha, não conseguia costurar, pregar um botão, eu não fazia porque eu não conseguia. E agora não, eu consigo. Melhorou muita coisa, muita coisa mesmo. O relatório de avaliação dos bancos de tecidos humanos da Anvisa mostra que melhorou o aproveitamento das córneas doadas para transplantes no Brasil nos últimos quatro anos. O número de córneas descartadas caiu de 51% em 2009 para 36% no ano passado. Em todo o país, há 48 bancos de olhos como esse, que têm melhorado a coleta e o tratamento dos tecidos oculares. A córnea tem uma função importantíssima. É ela que permite a entrada de raios de luz no olho, o que torna possível a formação de imagens nítidas. E é nessas geladeiras que o órgão fica guardado até chegar aos novos donos. A função do banco de olhos, na verdade, é conseguir córneas, selecioná-las, ver a parte de segurança do tecido e aí liberar para transplante para ser usado para devolver a visão das pessoas. O relatório da Anvisa destaca ainda que em 2012 foram 16.502 córneas à disposição para transplantes em todo o Brasil e que a fila para o transplante foi reduzida, chegando a zerar no Distrito Federal e em quatro estados, Pernambuco, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. A doação precisa ser autorizada pela família e quem recebe a chance de ter uma nova visão não poupa agradecimentos. Eu fiquei muito feliz e desejo muita felicidade para quem me ajudou. Não sei quem for as pessoas, mas sou muito grato. E eu em breve também, assim, penso em ir por bancos de órgãos, fazer uma biocheck-up no meu corpo, ver quais órgãos eu posso doar também. Porque eu tenho esse grande jeito de como me ajudar, eu gostaria de ajudar pessoas no futuro também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.